Estamos mais de volta do Império Norte do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte. Império Norte do Norte do Norte. Império Norte do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte. Império Norte do 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 quilômetro 40 Acompanhando a grande final do futebol feminino Entre Magalhães Barata De São Miguel do Gomá e Irituia Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações pra você Que tá acompanhando a gente aqui na página MDR TV Meus amigos, nós estamos aqui no meio da galera E eu tô aqui Na minha frente com o Piroca, né Piroca É conhecido lá em Lá em Irituia Irituia, você é conhecido como? Piroca Como foi que originou esse Esse apelido, o Piroca? Porque quando eu era pequeno, eu era pelado Eu não tinha cabelo, eu me botava de Piroca Em vez de botar de pelado, eu colocava Piroca Lá na tua cidade, lá, todo mundo não te conhece pelo nome Só pelo Piroca Ninguém sabe quem é Se chamaram meu nome lá, ninguém sabe quem é Só se for Piroca mesmo Mas tu é o Cabeça Branca ou tu é o dono da lancha? O dono da lancha é aquele lá, o Bandeirinha Cabeça Branca Meus amigos, nós estamos aqui ao lado Do secretário de Esporte, Mãe do Rio Estou indo à predileta É gratificante, tu vê Afinal, é o primeiro campeonato municipal feminino Mãe do Rio E estou vendo aí um público excelente Uma movimentação Magnífica Eu quero aqui parabenizar a parceria com a Liga Quero parabenizar a equipe do esporte Da Secretaria de Esporte E parabenizar o prefeito pelo apoio Hoje ele não está aqui, porque está tendo outra missão E desejou boa sorte Que ganhe o melhor E assim também desejo boa sorte Para que algumas das equipes que vençam o melhor Nós tivemos em terceiro lugar O Atlético Marriense ficou em terceiro lugar E quero aqui deixar um convite A toda a população de Mãe do Rio Para que sábado, às 15h30 horas Lá no estádio municipal Está acontecendo o Intermunicipal Feminino Um campeonato esse Que é elaborado pela Federação Prédio de Futebol Sábado, às 15h30 horas No estádio João Jaol Jaozão Mãe do Rio E Bujaru Precisamos vencer para classificar Para ir para as quartas de final Está feito o convite E quero aqui contar com toda a população de Mãe do Rio Muito obrigado Olá meus amigos Final do primeiro tempo aqui no campo do Flamengo Na comunidade do quilômetro 40 Por enquanto Irituia vai vencendo São Miguel do Guamá Por 3x1 É a final do campeonato feminino Nós estamos aqui A MDR TV Acompanhando todos os detalhes Por enquanto Irituia vai vencendo A equipe de Magalhães Barata Lá de São Miguel do Guamá Pelo placar de 3x1 Meus amigos Final do primeiro tempo Eu estou aqui com a Rayane Rayane O que faltou para a tua equipe Sair com resultado positivo Aqui desse primeiro tempo E o que fazer Nesse segundo tempo Para tentar reverter esse placar E sair daqui campeão O que está faltando realmente É garro Vontade de ganhar Mas a gente vai consertar Agora no segundo tempo A gente vai para cima Muito boa tarde Meus amigos Nós estamos aqui ao lado Do hábito da partida Dessa grande final Entre São Miguel do Guamá Irituia Gilberto Queria que você falasse um pouquinho Desse primeiro tempo Está tendo muita reclamação Mas você como um árbitro conceituado Está levando Só na manhã Boa tarde Infelizmente o futebol é isso A reclamação faz parte Mas nós estamos conduzindo Da melhor maneira possível E o jogo está bom O jogo está corrido Está pegado O jogo está em aberto O primeiro tempo foi muito bom Muito corrido A reclamação existe Porque o jogador quer ganhar Elas estão batalhando pelo título Então vai acontecer Até o final Essas reclamações Mas o jogo está dentro Da normalidade Tudo certo Primeiramente boa tarde A gente fez o maior esforço Para fazer essa competição Corremos atrás No início A gente queria fazer O campeonato Do nosso município E aí Por falta de atleta De atleta qualificada Tipo assim De jogar calçado Que não tinha O nosso município A maior dificuldade A gente Fomos até em Iritu São Miguel Convidamos o time de lá Para fazer parte Do nosso campeonato E com o apoio Da secretaria Da prefeitura municipal De Mãe do Rio A gente conseguiu fazer E está sendo Uma festa bonita Uma final Bonita Como vocês estão vendo aqui Um jogo Muito disputado Nós estamos aqui No banco de reserva Da equipe de Iritu O pessoal aqui Está meio brabo Vamos falar aqui Com a torcedora O que está acontecendo Aqui A torcida está brava O que está acontecendo A gente está se sentindo Lesado pelos árbitros Até porque Pelo que eu entendo Eles são pagos Para bandeirar E apitar E não ficar discutindo Com a torcida E esse título Vocês vão dedicar Se vocês forem campeões Vocês vão dedicar a quem? Olha Em primeiro lugar Hoje é o Ciro de Irituia Então Primeiramente a Deus Em segundo lugar Nossa Senhora da Piedade Que com certeza Ela está nos iluminando De lá de cima A gente dedica O nosso treinador Que há muito tempo Vem conosco Ele tem uma paciência Incrível E já falou Que é o último trabalho dele Que ele queria esse título Se a gente levar Com certeza Também é para ele E a todas nós jogadoras Que somos um grupo Muito unida E todo mundo Todo tempo Dando apoio Aqui fora Nós na reserva As meninas em campo É só um grupo E isso vai para toda Irituia Para toda a cidade Que está apoiando Está torcendo E acreditando em nós Que está apoiando É isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando a nossa participação aqui na final do Campeonato Feminino aqui no quilômetro 40, no campo do Flamengo. Agradecer você pelo carinho, agradecer você pela sua grande participação aqui na nossa página. Deixe seu like, curta a página, compartilhe e fique com a gente porque tem muita coisa boa para acontecer. Vamos aqui para a gente, olha para o parceiro Marcial e toda a equipe, o melhor portal de mãe do Rio. O sombra por ali, é o parceiro Arthur. Um, dois, comecei! Um, dois, comecei! Um, dois, comecei! Ei! Ei! Ei!